Ele está na disputa semifinal, alojou Piau a esposa dele, vai pra vocês, abriu, viajou, pegou, rodou na boca do preto, vai parar, cadê o grito dele aí? 15! A tua festa vai ter em mineiro, é sucesso no Brasil, abriu, viajou, hoje é vinho, leva o estilo! Que montada pra gê, até São Pedro, fechou as portas do céu, abriu, abriu, viajou, passeio Santana, sentimento louco, ele vai parar, cadê o grito dele? Grita aí! Inflamável! Inflamável! Se a senhora é G, é cinturão de ouro fino! Meu Deus, tu se apreste atenção nesse torno O goiadeiro é bom também A primeira porteira da Jumpega no Leusão Olha como ele joga E no Leusão Pegador de Imperador de... Meu Deus Tem todo complicado É, e o Rodei agora virou de ponta cabeça Ele era o único competidor invicto da competição Só que o Imperador da Fortaleza não tá nem aí punido Atenção, o Z3 desde o início, por gentileza E em câmera lenta Olha o pulo que esse torno vai dar agora Vai torcer o longo Olha como ele tem uma pancada na direita É fatal Esse torno pulou pra mais de 89 pontos E o Paulo Sérgio caiu dele há duas semanas atrás Agora é hora, Paulo Sérgio A família tá aí, ouro fino Pra cima, Paulo Sérgio Chavinho Chama o UFC Chama o UFC Marондal Paulo Sérgio Lima Portão da Translag A melhor porteira viajou meu Deus Tá de Ana, em frente e em cima Para, no goi, Paulo Sérgio Para, no суд Obrigado.